22 da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que não haverá ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Componho o coro desta reunião, aqui presencialmente, a deputada Beatriz Serqueira, deputado Guilherme da Cunha, deputado Sargento Rodrigues, ex-presidente, e remotamente contamos ainda com a presença do deputado professor Cleito. Portanto, presentes todos os membros titulares da referida comissão. Para que sejam processadas as inscrições, as candidaturas à presidência e vice, eu suspendo os trabalhos para que possam ser formalizadas as candidaturas. Foram registradas apenas uma candidatura à presidência, candidato deputado Sargento Rodrigues, e uma candidatura à vice-presidência da comissão, deputado professor Cleito. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Sargento Rodrigues para o cargo de presidente. Como vota o deputado professor Cleito? Voto sim para a nomeação do Sargento Rodrigues com o presidente dessa comissão. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Sr. Presidente, eu voto sim à candidatura única do deputado Sargento Rodrigues. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. Eu voto sim, presidente, à candidatura. Essa presidência também vota favoravelmente à indicação do presidente, deputado Sargento Rodrigues. Proclamo eleito para a presidência... A presidência está esquecendo de pegar o principal voto. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, seu presidente. Proclamo eleito para presidente da comissão especial do veto, o deputado Sargento Rodrigues. Já passou a presidência para ele? A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Lembrando que foi registrada a única candidatura do deputado professor Cleito. Como vota o deputado professor Cleito? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Senhor presidente, voto sim à candidatura única do deputado professor Cleito à vice-presidência da comissão. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim, presidente. Eu também voto favoravelmente à indicação do deputado professor Cleito para a vice-presidência da comissão. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Proclamo assim eleito para vice-presidente da comissão especial do veto o deputado professor Cleito. Declaro impostados como presidente deputado Sargento Rodrigues a quem passo a direção dos trabalhos. Presidente, eu solicito que vossa excelência possa suspender os trabalhos para alguns minutos, para entendimentos. Ok. A presidência agradece a confiança que a mim foi depositada e na oportunidade declaro impostado vice-presidente e deputado professor Cleito. Estão suspensos. Considerando a necessidade de emitir o parecer da matéria com a certa brevidade, devido à complexidade e devido à necessidade dessa matéria chegar ao plenário com a certa brevidade, nós estabeleceremos que na próxima segunda-feira, dia 11, às 10 horas, estamos convocando à reunião para que o relator possa se manifestar sobre o seu parecer. Indago o relator deputado Sábio Souza Cruz se está de acordo. Segunda-feira, 10 horas. De acordo, presidente. Indago a deputada Beatriz se está de acordo. De acordo, presidente. Indago o deputado professor Cleito se está de acordo. De acordo, presidente. Deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu tenho uma reunião previamente agendada às 11 horas de segunda-feira. Eu indago se seria possível encontrarmos um outro horário em que fosse possível realizar a reunião desta comissão. Obviamente, ela é minha prioridade. Eu poderia desmarcar a reunião que já tenho agendado em caso de necessidade. Mas, se puder conciliar, fico profundamente grato. Deputado Guilherme da Cunha, eu gostaria muito de atender a V. Exª. No entanto, essa é uma matéria que certamente vai requerer por parte do relator um trabalho no final de semana e também na segunda-feira. Nós teremos condições nesse horário, se houver uma discussão mais acalorada, de fazer o debate, fazer essa discussão com um tempo maior. para que a gente possa, inclusive, aproveitar toda a segunda-feira e liberar essa matéria para que o presidente fique liberado, para que ele possa providenciar a matéria e chegar ao plenário. Então, eu até gostaria muito de ajudar a V. Exª, mas não há como mudar esse horário até pelo apelo que o próprio relator nos fez. Sr. Presidente, me permita ponderar algumas questões. Eu penso que a duração máxima de uma reunião é de quatro horas. Se a gente marcasse para as duas da tarde, ela ainda teria todo o tempo do mundo para se estender pelo prazo que fosse necessário. E ainda daria amanhã de segunda-feira de possibilidade de trabalho para o relator. Às duas da tarde, não é um horário possível para os demais membros da comissão? Pela ordem, presidente. Uma palavra pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Segunda-feira, eu assumi um compromisso de estar às dez horas da manhã numa atividade importantíssima da Escola Legislativa do Tribunal de Contas. Como presidenta da comissão, e o trabalho do Tribunal de Contas é de extrema relevância, eu já havia assumido o compromisso de estar lá. Eu assumi o compromisso também de estar numa reunião com o defensor geral, público geral do Estado, em que mães, em defesa da vacinação, se organizam, se organizaram, e vão entregar um documento ao defensor geral em relação à vacinação das crianças, que é uma pauta tratada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, já em audiência. Hoje, eu deveria estar em Betim, numa audiência pública ao qual eu fui convidada pelo vereador Erasmo Carlos, debatendo a valorização dos servidores municipais. Então, eu compreendo, deputado Guilherme, as múltiplas tarefas que nós temos, a necessidade de nós cumprirmos todos os nossos compromissos, que são importantíssimos, mas nós temos, nesse momento, duas categorias que estão em greve e acompanhando, de forma cotidiana, em tempo real, o desenrolar desse veto que agora nós começamos a analisá-lo. E, portanto, as categorias em greve são a educação básica, a educação de nível superior e também mobilizadas. A saúde, o pessoal está aqui na porta da Assembleia Legislativa nesse momento, é a segurança pública. Então, em que pese todas as prioridades, os nossos compromissos que são infinitos, importantes, eu acho que é importante, presidente, que nós pudéssemos realizar a primeira reunião no período da manhã, porque todos nós sabemos que a segunda reunião é para dar continuidade, fazer a votação do parecer. Então, o planejamento é porque, na segunda-feira, nós possamos apresentar isso hoje. Fui surpreendida com uma entrevista da Secretaria de Estado da Educação hoje, o que quer dizer no jornal O Tempo, que demonstra, inclusive, que o comportamento do governo do Estado continua operando com seu poder político e econômico contra as categorias em greve. Uma entrevista, inclusive, que traz informações contestáveis. Você vê uma secretária de Estado que desconhece a Constituição do Estado, dizer que Minas Gerais paga o piso proporcional, deveria ser um pré-requisito ler a Constituição do Estado quando você quer ser gestor no Estado para onde você muda ou você viaja semanalmente, não sei qual é o caso de cada secretário de Estado atualmente, se mora aqui, se mudou, se fica no Rio e vem durante a semana. Isso também não me interessa, mas me interessa que os gestores leiam a Constituição do Estado. Me interessa que, quando o governo vai para a imprensa com seu poder político e econômico, ele precisa trazer todas as informações, porque a aprovação das contas do Fundeb de 2021, conforme a secretária colocou no jornal, na entrevista que foi ontem, foi publicada hoje, não corresponde à realidade. Uma série de irregularidades que eu quero depois pedir a palavra ao presidente novamente para trazê-las aqui. Então, quer dizer, vai a sociedade mineira dizer que estamos cumprindo Minas paga o piso, Minas cumpre direitinho o Fundeb, enquanto a gente não faz a votação com a celeridade necessária daquilo que setores importantes da população nos aguardam. Então, quero fazer um apelo a todos os colegas parlamentares, de modo que nós possamos ter a brevidade possível para que essa votação aconteça, considerando que o veto já foi encaminhado pelo governador, já foi lido, e a tramitação dele está em curso aqui na nossa Assembleia Legislativa. São essas as considerações, presidente? Reafirmando, se possível, manter esse cronograma de termos uma reunião no período da manhã, com a convocação de uma nova reunião no período da tarde, cumprindo o prazo regimental, de modo que a gente entregue à sociedade o resultado da análise do veto, dos vetos que a sociedade aguarda. Não é verdade que existem milhares de mensagens de pais, mães, crianças, extraterrestres, enfim, o mundo inteiro mandando mensagens preocupados com a questão da greve da educação. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma das páginas oficiais do governo, 5.178 comentários, nove defendendo o governo. A realidade está outra. A gente pode começar a ler aqui agora a mensagem de rede social. A sociedade esperava que o governo Zema tivesse um comportamento de mediação e de solução, e não de enfrentar e derrotar categorias, porque é nesse ponto que nós nos encontramos aqui no Estado de Minas Gerais. Você já imaginou? Como é que vai ficar o pós? Como é que é o pós-segurança pública com um governo que descumpre o acordo? A gente nunca mais acredita num governo, porque não descumpriu e foi pela força, força política e econômica. A educação. A educação luta contra um governo que não quer cumprir a Constituição do Estado. Como é que você explica isso nesse Estado? Como é que você explica para a professora e a matéria responsabiliza, como se os professores não tiveram... Depois de dois anos de pandemia, esperávamos que as coisas pudessem melhorar, e aí vem uma greve. Quer dizer, a responsabilidade é da professora, a responsabilidade é do governo, que de 2019 a 2022 não fez uma, uma, uma. Ele nem descumpriu, sabe, Rodrigo? Porque nem fez. Não fez uma proposta em relação à educação. Então, todos nós estamos cansados, cansados de ver os nossos servidores públicos serem tratados dessa forma. E é uma luta contra a gente, é uma luta para derrotar, é derrotar as categorias, é derrotar o policial, é derrotar a enfermeira, é derrotar o professor universitário, é derrotar a professora. E, com isso, também derrota seus sindicatos, arrebenta com as suas lideranças. E, sem liderança, sem sindicato, sem ninguém, aí talvez consiga ter mais dinheiro para localizar. Eu queria fazer esse apelo à vossa excelência para a gente manter esse rito. eu estou sendo porta-voz de um setor expressivo da sociedade, que quer ver a Assembleia resolvendo isso com a celeridade possível, evidentemente, que cumprindo todo o regimento interno. Senhor presidente, como eu disse... Pela ordem, presidente. antes de passar a palavra ao professor Cleito, a sua palavra ao deputado Guilherme da Cunha, mas eu já ia fazer aqui uma sugestão intermediária. Deputado Guilherme da Cunha e depois o professor Cleito. Senhor presidente, eu já havia dito, reforço, reforço até tranquilizar a deputada da Beatriz Serqueira. Como eu disse, essa comissão é a minha prioridade, estarei nela no horário que for designado. O pedido é para que a gente busque conciliar as agendas, mas ela própria já demonstrou que a agenda dela também tem compromissos que seriam prejudicados com uma eventual mudança de horário. na impossibilidade da conciliação de agendas. Bem, a gente faz o que for possível. Estarei aqui presente qualquer que seja o horário designado por V. Exª. Essa matéria é certamente minha prioridade. Ok. Indago ao professor Cleito se deseja fazer uso da palavra. Eu iria fazer uso da palavra, presidente, mas vou aguardar a sua sugestão, depois eu me manifesto. Ok, professor Cleito, eu ia fazer a sugestão que a gente antecipaça a reunião de 10 para as 9h30. Talvez assim o deputado Guilherme da Cunha ganhando mais meia hora possa ter uma flexibilidade. Lembrando que o relator tem a autonomia também de distribuir avulso. E se ele distribui avulso, certamente ele distribuir avulso e nós encontraremos seis horas logo o encerramento da primeira reunião. Então, apenas para deixar isso claro. Só que essa decisão não é da presidência dessa comissão e sim do relator. Agora sim, presidente, pela ordem, então... Vossa Excelência tem a palavra. Eu quero dizer aqui que acato a sua decisão. Também eu tinha um compromisso que para mim era extremamente importante inauguração do novo centro administrativo da Prefeitura de Alpinópolis, onde nós temos um dos mais jovens prefeitos e mais atuantes prefeitos de Minas Gerais. Mas, concordando totalmente com as palavras da deputada Beatriz Cerqueira, existe uma camada importantíssima do servidor público que aguarda ansiosamente pela manifestação dessa Assembleia Legislativa e exatamente dentro do que o senhor presidente falou agora, que foi o meu pensamento. A possibilidade do nosso nobre relator, deputado Sábio Sousa Cruz, de distribuir avulso pela manhã e nos dar a oportunidade de nos reunirmos no período da tarde na segunda-feira. Então, quero deixar aqui a minha manifestação também sensível a essa questão do deputado Guilherme da Cunha, mas dizer que é uma prioridade para nós nesse momento dar uma resposta a um conjunto de servidores públicos que estão aí há muito tempo aguardando que os seus direitos sejam garantidos. E hoje, o dia todo, os senhores e a senhora deputada devem ter recebido mensagens perguntando quando nós iríamos nos manifestar enquanto comissão. Então, para isso e por essa celeridade, a necessidade dessa celeridade, a necessidade urgente dessa reunião, eu concordo com esse horário de nove e meia para dizer que todos os compromissos que eu teria na segunda-feira estão cancelados desde esse momento para priorizarmos aquilo que eu tenho como algo muito caro à defesa do servidor público mineiro. Obrigado, presidente. Agradecemos a participação do professor Cleito, deputado professor Cleito, e buscando tentar aqui equacionar as demandas, eu deixei de falar aqui dos nossos compromissos, mas segunda-feira é um dia também que eu atendo a agenda no meu gabinete e nessa segunda-feira, dia 11, eu vou ter que cancelar todos os compromissos porque a gente precisa ficar à disposição dessa matéria. Vamos pedir assessoria que chama uma reunião extraordinária para segunda-feira, dia 11 de abril, às 9h30 e 14h. Vamos chamar a dor extraordinária, se a gente não conseguir algum consenso às 9h30, a gente já garante umas 14h. horas. Agradeço mais uma vez a confiança do professor Cleito, deputado Guilherme da Cunha, deputada Beatriz Serqueira, deputado Sávio Sousa Cruz, indago a vossa excelência, alguma consideração? Não? Então, fica definido segunda-feira, dia 11 de abril, extraordinária desta comissão, com o objetivo de apreciar a matéria na pauta, a pauta com o veto, 9h30 e às 14h. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. Pois não. É só para que fique registrado, eu poderia dizer isso depois aqui da reunião, mas fique registrado. Muito obrigado pela sensibilidade na mudança do horário, certamente ajudará nos meus compromissos de trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Por sugestão do relator, e aí, obviamente, tenho que acatar que é a sugestão dele, nós marcaremos extraordinária, dia 11 de abril, às 9h30, 14h e 16h. Então, peço a assessoria que providencie a marcação das extraordinárias da comissão especial, objetivo de apreciar o veto encaminhado pelo governador. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a navatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado.